Rede Brasil de Televisão Rede Brasil de Televisão Rede Brasil de Televisão Rede Brasil de Televisão Abertura Rede Brasil, uma TV ligada em você. E cantar parabéns pra Jesus, parabéns pra Jesus. Rede Brasil, uma TV ligada em você. Rede Brasil em 2017, ainda mais ligada em você. Rede Brasil de televisão, 10 anos ligada em você. Atenção, emissoras da Rede Brasil de televisão para o top de 5 segundos. Uma TV ligada em você. Rede Brasil, 10 anos ligada em você. Aqui, na Rede Brasil. Rede Brasil, há 11 anos ligada em você. Rede Brasil, há 13 anos ligada em você. Esta é a Rede Brasil de televisão. Uma TV ligada em você. Rede Brasil, uma TV ligada em você. Rede Brasil. O que é isso? É isso? Transcrição e Legendas Pedro Negri